e salve salve galerinha do meu canal seja bem-vindo a mais um vídeo para quem não me conhece sou paulo moral e hoje eu tenho uma surpresinha para vocês só de ouvir falar dá até um arrepio cê é louco de uma nova integrante no nosso canal que vai deixar história vou mostrar para vocês aqui estou saindo agora aqui de casa para ir dar uma ajeitadinha aqui no freio dela primeiro vou deixar jogar o lixo fora e tcharam a grande novidade galera que eu tenho para vocês essa moto toca aqui que chegou para mim lá do interior para me ajudar aqui nos meus corres aqui nas entregas do restaurante como vocês podem ver ela tá toda depenada mas o que manda é isso aqui aqui ó o motor dela tá top 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 ela veio sem capa de banco vem sem essa rabeta aqui e aí já botei aos poucos eu vou dando grau nela bem legal vou mandar pintar o tanque vou pintar o motor comprar as cadernagens tirar a caia para pintar deixar e pintar comprar um para-lama pintar essa frente dela botar um guidom maior retrovisor e ela vai tá me ajudando aí fazer os corredos das entregas e consequentemente trazendo o vídeo aí para o canal tem muito conteúdo para criar com ela qualquer coisa domingo se der eu já vou dar uma treinada com ela lá na fábrica de grau motor com os meus parceiros agora eu vou levar ela lá onde eu vou para ele poder dar uma ajeitada nessa nessa nesse pedal de freio aqui que tá triscando na balança ele vai dar um corte para poder ficar bem legal esse motor vou pintar ver até com real pessoal aqui no motor vou deixar ela bem organizadinha para poder estar fazendo nossos corres e essa é a surpresa que eu tinha para vocês vai trazer muito conteúdo aí para o grupo para o canal tá faltando dar muito reparo nessa moto a gente chega lá melhor que tá só de carro tá doido de carro gasta muito tempo muito combustível de moto é bem mais rápido e a galera e a moto tá sem freio a frente ela não tá ela não tem freio e atrás como eu falei para vocês eu vou ajeitar agora porque ó tá apertando todinha aqui a moto tá andando ó justamente porque o pedal de freio tá pegando na balança e aí já falei com parceiro meu ali ele vai dar um jeito já já vai cortar vai diminuir e vai ficar em mil grau e não tem como dar os graus sem freio né vai logo uma trilha aqui não tem como dar os graus sem freio né galera só na reduzida quem dá os rolês de moto aí que é acostumado com moto entende aí que eu tô só nas reduzida só nas reduzida só nas reduzida isso aí o que é bom nada eu acho que o jeito é esse freio e lá no Floresvaldo Val Araújo o estouradão das soldas meu Deus é doido andar sem freio é ruim demais é muito corajoso mesmo que aqui não tem e aqui embaixo também tá ralado demais como esse 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 coisa de freio aqui não é dela então para eu não comprar outro eu vou já mandar Val dar um corte e soldar ele de novo tá mais barato do que comprar um daqui tá bonzinho e aí quando tiver com freio já dá para dar uns graus na moto toca e que só na manhã às vezes eu esqueço que eu tô sem freio e aí já viu né que bater em alguém esse B.O. eu não assumo eu não assumo esse B.O. mas tem que assumir né E aí E aí Val parece que a mulher dele parece com a mulher dele e parece com ele E aí E aí e eu já falei que é para deixar nos comentários aí o nome da o apelido da moto que eu vou batizar ela como ela chegou aí toda cara quinta Olha aí ó Aí vocês vão lá no comentário deixando aqui no comentário o nome que vocês querem que eu vou botar nela que eu vou botar Qual é qual é o nome vó Tomarrope 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 Aquele misto lá pequeno Aquele misto americano tomar aquela bomba Eita Mas dá para botar no grão não dá vó Dá Dá Se não é que ia lançar Saindo aqui da oficina do Val E agora o negócio ficou legal galera Pô top demais Esse Val entende do assunto viu Cortou rapidão pô Diminuiu soldou Vê Olha aí a moto tá até deslizando Vamo ver Só não tá cantando pneu Mas tá deslizando Agora cantou galera Agora cantou pneu Vê que novo você ficou bom mesmo Ah hoje Hoje foi o meu melhor dia O dia mais feliz da minha Aí sim papai Agora tem freio Eu não vou tentar dar uns graus nela Porque ainda tá faltando fazer uns reparos ainda Mas não tô sentindo firmeza Tem que mandar dar uma ajeitada aqui na balança dela A chassi Ver como é que tá o procedimento Pra gente poder não Não pagar pra ver aí né Mas pelo menos Mas pelo menos galera A moto tá com freio Com freio da hora Tô ali pela outra rua Tô fazendo os testes aqui do freio Agora sim você tira firmeza Tô com freio da minha Tô com freio da minha Tô com freio da minha E é isso aí rapaziada Tô chegando aqui em casa Só pra apresentar a motoca pra vocês aí do canal Lembrando que deixa os comentários aí Pra dar a opinião de vocês aí Do nome que é pra botar nela E o mais engraçado aí vai ficar Beleza? Se você gosta aí do motovlog Deixa seu like Deixa seu like Deixa o comentário Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra tá ajudando a gente Tamo junto Fui! 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 Fui!